Música Meus olhos, meu palco Me virão ver no peito Música 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 Cinco, seis, sete, huit, neuf, dix Música ... Não é que é 25kg ... Ta ver, não é assim! Não, não não, não é assim! Deixo desse! ... Peraíso! 1... ... ... ... 3, conta, conta, batem de jus! Batem de jus, allez! 3, conta, 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 conta A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.